Olá, tudo bem? Estamos aqui em Paris e aproveitando o momento, apenas finalizamos um ensaio, um pré-casamento e estou aqui para responder a pergunta do Wesley, que é sobre aberração cromáticas. Já ouviram falar isso na sua fotografia, aberração cromática? Então, né? Aberração cromática acontece quando você dá um zoom 100%, 120% na sua lente, na sua foto, no programa que você está usando e você consegue ver nas bordas algumas cores, como verde, saia ou vermelho. Isso acontece por quê? É a qualidade ótica da sua lente, né? Se a qualidade ótica é aquela das lentes mais baratas, você realmente vai ter essas aberrações nas bordas da sua fotografia. Não quer dizer também que se você tiver uma lente que é cara, uma lente que é de alta tecnologia, os vidros, não quer dizer que você não vai ver isso aí. Isso pode acontecer também, mas diminuir bastante. Então, isso, nem que você use abertura fechada ou abertura grande, como 2.8 ou 1.4, às vezes vai ocorrer essas aberrações cromáticas na lente. Isso acontece, vamos dizer assim, não toda vez, mas acontece quando a luz é muito refletida, tem muita luz, tem muito contraste e você consegue ver. Para amenizar o problema, tem duas coisas que você pode fazer. Fotografar uma luz mais even, mais natural, sem muito contraste, bem igual. Independente da abertura 2.8 ou 1.4 ou f22, você pode ter isso também. E tem um outro também, que eu vou passar um vídeo, a próxima vez eu vou gravar um vídeo, como você pode tirar essas aberrações cromáticas no Lightroom. Aguardo que eu vou fazer esse vídeo aí para vocês. Então, não tem uma receita, né? Esperamos que as grandes empresas que fabricam a lente façam uma lente que realmente deixa essas aberrações cromáticas longe da nossa fotografia. Mas é uma coisa que nós podemos amenizar um pouco, fotografando uma luz mais natural, mais suave, vamos dizer assim. Tá bom, Wesley? Espero ter respondido essas perguntas. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer fazer para mim e para a Rayana, estamos aqui, vamos deixar um link e teremos o maior prazer em responder as perguntas de vocês. Um grande abraço.